Fala aí galera, eu sou o Christian e hoje estarei jogando um pouco de Devil May Cry, então aproveitem o vídeo. Ihuuu! Saca essa serra elétrica pra lá! Puta, morri já! Vamos lá! Pera, ele fica me defendendo. Opa! Ah! Nossa! Olha lá o peão do baú! Olha o peãozinho do baú! Caraca! Sai pra lá! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Haha! Peraí que eu tenho o tratamento do baú! Nah, o que eu quero dizer? Ah! É isso aí! Vamos atrás! mounts foram há. Vamos lá! Não, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para o que você vai, pode. Oh! Opa! Cadê o outro de escudo? Eita! Caraca, tô apanhando! Volta o Super Saiyajin! Ah, vai! Aproveita! Caraca, eu sou muito noob! Opa! Ho ho! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Toma! Oh! Portinha Secreta! Ah! Vamos lá então! Ah! 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 Eeeeeee! Tasmania! Caraca! Tira o escudo deles Caraca Peão do baú Ha ha ha, cai todo mundo Ah não, esse carinha com o escudo não É, vamos ficar pulando É, vamos ficar pulando Uhul Ah não, esse carinha é muito chato Vem Vem Toma, toma Caraca Vem Vem Cara chato Aleluia Ah meu Deus, hora de apanhar Ah, super saiyajin um pouco, vai Ah Ah Caraca Caraca Uhul Uhul Hora de apanhar Ah Caraca Ah Certo pai Uhul Uhul Ah 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 Perdeu o escudinho Ah 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 Caraca, que merda é essa? Ufa Ha 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 Vamos lá. Sai fora! Eita, vácuo! Eita, vácuo! Ah, não! A bruxa não! Caralho! 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 Quero ver sem escudo agora. Ah! Será que dá pra ir ali? Feio. 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 Ah, não! Ah, não! Ah, congelei! Ah, não! 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 Ah, ah, não! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Obrigado.